O ministro do STF, Cristiano Zanin, indicado de Lula, gerou uma certa frustração na esquerda por votar contra a descriminalização do porte de maconha. O placar era de 5 a 1 a favor, quando o ministro André Mendonça pediu vista e adiou o julgamento. Cristiano Zanin pegou a esquerda de surpresa e, por enquanto, foi o único a discordar da ideia de descriminalizar o porte de maconha, mesmo que para uso pessoal. Segundo o ministro, uma decisão nesse sentido poderia agravar problemas de saúde relacionados ao vício. Não tenho dúvida de que os usuários de drogas são vítimas do tráfico e das organizações criminosas ligadas à exploração ilícita dessas substâncias. Mas se o Estado tem o dever de zelar pela saúde de todos, tal como previsto no artigo 196 da Constituição da República, a descriminalização, ainda que parcial, das drogas poderá contribuir ainda mais para o agravamento desse problema de saúde. A raciolégia do artigo 28 é justamente a de reduzir esses danos. Houve críticas de Alexandre de Moraes que reforçou seus argumentos favoráveis à mudança na lei. Porém, Zanin concordou com os demais ministros em estabelecer uma quantidade limite para distinguir o usuário e o traficante. Vamos descriminalizar ou não? O eminente ministro Zanin não descriminaliza. Ele não descriminaliza, mas ele separa o usuário do traficante. No segundo momento, a tese, inclusive, é de uma clareza. Exatamente. E se eu sigo essa linha de acrescentar esse critério para além daqueles que já estão no parágrafo 2º do artigo 28, a quantidade de drogas para separar o usuário do traficante. Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, antecipou seu voto a favor devido à proximidade de sua aposentadoria que acontece no final de setembro. A meu juiz, do reconhecimento da autonomia privada, advenho umbilicalmente a admissão de que o ser humano é capaz, por si só, de tomar decisões a respeito dos aspectos particulares e essenciais de sua vida e de segui-las, desde que não transgrida o direito de outros. Pouco antes, a análise foi interrompida a pedido do ministro André Mendonça, que tem prazo de 90 dias para devolver o tema à pauta. Ainda faltam os votos de Mendonça, Cássio Nunes Marques, Luiz Fux, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, para decidir se o porte de maconha para uso pessoal é crime e se é possível diferenciar o usuário do traficante, com base na quantidade de droga encontrada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou acordos bilaterais em Luanda, em Angola. Em seu discurso, comemorou o retorno do Brasil à África. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da assinatura de acordos de cooperação com Angola. Foram pelo menos sete compromissos feitos pelos governos dos dois países. O chefe do executivo chegou à Luanda, capital de Angola, na noite de quinta, e esteve reunido desde as primeiras horas com o mandatário angolano, João Lourenço. Em discurso, o petista aproveitou a ocasião para fazer críticas indiretas a Jair Bolsonaro, devido ao distanciamento de seu antecessor com os países do continente. É um momento especial que simboliza o retorno do Brasil à África. Começamos por um país que sempre foi nossa maior ponte com esse continente. Nos últimos anos, lamentavelmente, o Brasil tratou os países africanos com indiferença. Pela primeira vez, desde a redemocratização, tivemos um presidente que não fez nenhuma visita à África. Em outro trecho, Lula destacou a atuação de empresas brasileiras no país africano e disse que Angola tem condições de se tornar um polo da Embraer no continente africano. Angola tem condições de se tornar um polo da Embraer defesa na África. A aquisição de aeronave como K790 e a revitalização da frota de tucanos e supritucanos trariam transferência de tecnologia. A indústria naval brasileira pode apoiar a modernização da varinha gudana. Por fim, Lula convidou o presidente de Angola, João Lourenço, para participar das reuniões do G20. Quero aproveitar de público aqui e convidar o companheiro João Lourenço para participar da reunião do G20 ao longo da presidência brasileira que terá início em dezembro deste ano. Após retornar de sua viagem, Lula deve resolver impasses no Ministério do Desenvolvimento, pasta de interesse do Partido Progressistas, que o PT não quer abrir mão. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, o presidente ainda terá de tomar mais duas decisões importantes nas próximas semanas. A indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal e a substituição do procurador-geral da República, Augusto Aras. Agora sim! Foi batido o martelo. A mini-reforma ministerial sai na próxima terça-feira. Neste final de semana, o presidente Lula desembarca em Brasília na sua viagem à África do Sul. Lembra um pouco esse atraso da mini-reforma? Aquela da substituição da deputada Daniele, ex-ministra do Turismo. Demorou um pouco também, mas aqui por motivos diferentes. Aqui o negócio é o seguinte, o PP não abre mão do Ministério do Desenvolvimento, que está lá o Wellington. O PT também não abre mão. Se o presidente der o desenvolvimento para o PP, será a primeira crise interna entre o governo e o partido dos trabalhadores. Se ele não der, fica difícil, porque o PP diz que não abre mão do desenvolvimento. Aí tem uma complicação. O PP sempre apoiou o Bolsonaro. O presidente do PP era o chefe da Casa Civil do Bolsonaro, o Ciro Dogueira, que disse que o partido vai continuar na oposição. Mas aí o presidente vai ter que tomar a decisão e será terça-feira. Pois bem, é por isso que atrasou esse negócio todo. Mas o presidente tem missões importantes ainda nos próximos dias. Ele deverá indicar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que não será uma mulher. Será um homem. Poderá ser. Os mais contados são o presidente do Tribunal de Contas da União e o chefe da Advocacia Geral da União. Não será uma mulher e as ativistas femininas vão reclamar, inclusive, a Weber. Ah, o presidente também tem que nomear o substituto do Aras. Embora o procurador-geral da República, Augusto Aras, tenha dado reiteradas manifestações de aproximação com o governo, a sua posição com relação à pandemia, onde ele aprovou todos os desacertos do ex-presidente Bolsonaro, constitui um grande impedimento. O presidente tem, nas próximas duas ou três semanas, três decisões importantes. Aguarde. A presidente do PT e deputada da sigla pedem que o presidente Lula nomeie uma mulher ao Superior Tribunal de Justiça. A advogada Daniela Teixeira é a preferida para uma das vagas da Corte. Deputadas federais do PT enviaram uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo que ele indique a advogada Daniela Teixeira para uma das três vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça. O documento é assinado por parlamentares como Gleisi Hoffmann, presidente do partido, Benedita da Silva, Maria do Rosário, Érica Cocay e Dandara Tonantzin. Na quarta-feira, o STJ elegeu uma lista com quatro desembargadores de tribunais de justiças estaduais e outra com três advogados. Ambas as relações serão enviadas ao chefe do executivo, que terá de nomear para a corte dois integrantes da justiça estadual e um oriundo da advocacia. Daniela Teixeira é apontada como favorita entre os nomes dos advogados que estão na mesa de Lula. Luiz Cláudio Alemã e Otávio Rodrigues Júnior completam a lista tríplice. Ela foi candidata a mais votada da lista sextupla da OAB, enviada ao STJ e é a única mulher na disputa. As deputadas afirmam que a indicação de Teixeira seria um passo significativo em direção a um judiciário mais inclusivo e representativo, capaz de lidar com os desafios contemporâneos e proteger direitos fundamentais de todas as pessoas. As parlamentares ainda recordam que a advogada foi agredida verbalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, então deputado federal, em 2016. Ela participava de uma audiência na Câmara dos Deputados que discutia o combate à cultura do estupro. Ou seja, um deputado que é réu, sim, numa ação já recebida no Supremo Tribunal Federal. É o senhor deputado Jair Bolsonaro, réu na ação. Daniela Teixeira é integrante do grupo Prerrogativas, composto por advogados, juristas e defensores públicos, que foi um dos maiores críticos da Lava Jato e apoiou a candidatura de Lula à presidência. Parte de seus integrantes está no governo do petista. Híperconectados. Brasileiros passam mais de nove horas por dia olhando para o celular. Nova variante da Covid deve levar a aumento de casos no país. O Brasil News volta daqui a pouquinho. O Brasil News volta daqui a pouquinho.